Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente em caso de necessidade, sempre usando a sua máscara, passando o álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. No nosso vídeo anterior, nós começamos um estudo de uma natureza morta, de um canto da nossa casa. Só para reforçar, natureza morta não significa que ela está morta de verdade, só significa que ela está parada. Então por isso que pode ser um vaso de flores, uma cesta de frutas, às vezes até um bichinho que está parado aí na sua casa, sentado, fazendo nada. O que é importante? Você escolher um ponto da sua casa. No vídeo anterior, eu escolhi um ponto e comecei a fazer essa ilustração no papel, olhando as medidas, proporções e o espaço. Hoje a gente vai levar esse desenho para o sketchbook, fazer a nossa finalização e assim que terminar, você vai me enviar via WhatsApp com o seu nome para já ficar salvo na pasta de vocês da terceira amostra virtual que vai acontecer lá no final do ano. Então não deixem as matérias acumularem, não deixem as suas atividades acumularem e sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês podem usar os comentários, a aula de conversa ou o WhatsApp para poder entrar em contato. Vamos lá? Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo e bem-vindos a mais uma gravação de tela. Como vocês podem ver aqui, eu abri o sketchbook e ele está na última atividade que nós fizemos, que foi a releitura de vasos de flores. Eu vou aproveitar que essa imagem já está aqui e reforçar com vocês a parte de envio para o WhatsApp quando você termina de fazer a ilustração. Então você vai ter aqui o seu desenho, você vai clicar no primeiro menu e vai clicar em compartilhar. Você vai ir na opção salvar em dispositivo e ele vai enviar direto para a sua galeria, ou você pode vir em outros, e ele vai te dar outras possibilidades de compartilhamento. Está vendo? Você pode mandar para o seu próprio e-mail, você pode mandar até para o Canva se você quiser, mas é importante que você se lembre que ele vai salvar na galeria de alguma forma. Vou vir aqui, clicar em novo esboço, vou colocar mil por mil também, que é o formato quadrado, salvar o esboço atual, e aí eu vou abrir uma nova imagem. Hoje nós vamos terminar o desenho que nós fizemos na aula anterior, que foi um espaço da nossa casa que nós temos a preço, que nós gostamos, que tem alguma beleza em especial e que para a gente, que passou esse período de quarentena em casa, é um espaço que você gosta. No meu caso, eu escolhi a parte da minha cozinha, que dá para ver o meu filtro de barro e a minha janela, e que também tem a minha pia com a minha cafeteira, que é um espaço que eu realmente gosto, como eu falei no vídeo anterior, a luz que bate é bem legal. E aqui eu consigo ajustar o formato, está vendo? Então, arrumei bonitinho, vou confirmar, agora eu vou começar a fazer todos os traços que são retos. Lembrando que eu preciso bloquear essa camada, diminuir a opacidade dela, e aí eu passo a camada transparente para cima. Então, a camada que tem o desenho fica para baixo, e a de cima é aqui onde a gente vai fazer o nosso contorno. Na sequência, o que a gente vai fazer? Vai vir aqui no menu superior e vai começar a fazer tudo que é reto, todas as linhas que são retas. Vocês têm duas opções. Estilos de desenho, que já vem a forma pronta. Ele vai utilizar a última caneta que você tem configurada. Então, presta atenção nisso para não fazer errado. Por exemplo, eu já estou com a caneta que eu costumo usar, então, não é um problema, a única coisa que eu vou fazer é colocar em preto. Então, já é uma caneta que eu estava usando, para mim não é um problema você continuar usando ela, e ela vai ser a que eu vou usar para fazer as marcações. Tamanho. Sempre que você arrasta para a esquerda, você diminui, quando você arrasta para a direita, você aumenta, e aí, você vai ter que testar para ver se o traço está como você quer. No meu caso, eu vou diminuir esse traço até o número 7, que eu acho que é um traço que fica bom para o tamanho que a gente tem. Ok. Então, eu vou começar aqui fazendo a pia. Está vendo que eu não consigo chegar nas pontas do desenho? O que eu vou fazer? Eu vou diminuir o zoom, sempre tomando muito cuidado, sempre tomando muito cuidado, para que vocês consigam ver as bordas cinzas, que aí você consegue vir de fora a fora, fazendo sua marcação, está vendo? Então, você consegue vir de fora do desenho para cima dele, fazendo a marcação. Aqui ficou muito alto. Linha reta 1, linha reta 2, linha da gaveta, linha divisória da porta, que eu tenho que subir só mesmo um pouco. Se vocês fizerem usando a caneta, vocês vão ver que vai ser bem mais prático. Então, linha da janela, a linha de fora, está vendo? Começando aqui. A linha de fora, agora a linha da armação de metal, está ok, linha da janela, linha da outra parte da janela, volta, mais para baixo. Às vezes, o traço não chega exatamente onde a gente quer. Aí, pronto, está vendo? Depois a gente pode arrumar a medida. Então, aqui, essas são as linhas retas principais. E tem aqui o do azulejo do canto, certo? Então, ok, até aqui. Então, fiz as minhas principais linhas retas. Vou voltar e vou no menu de preenchimento. Esse menu de preenchimento é só você escolher a cor. A gente está com o preenchimento sólido, ou seja, ele vai ficar de uma cor, um bloco inteiro. E eu já vou colocar mais ou menos a cor que é a porta do meu armário da gaveta aqui da cozinha. Ele é escuro, ele é preto. Então, vou deixar assim, para não ficar tão escuro. Está vendo? Então, aqui é preto, aqui também. E essa parte da gaveta também tem um desenho. Então, aqui basicamente é isso. As janelas, eu vou deixar azul. Então, eu venho aqui para o meu círculo cromático. Vou escolher um tom de azul, que combina melhor. E aí, vou deixar para ser o vidro, está vendo? Então, tudo que está azul é o vidro. E tudo que estiver azul escuro é a parte de fora. Então, ali eu já pinto a parte de fora também. A parede, a gente já pode deixar na cor que a gente espera, que é levemente amarelada, porque o meu azulejo é branco. Então, aqui a gente já tem o fundo perfeito, acabado. A gente vai tirar a visualização, está vendo? Tira o olhinho, bloqueia a camada, cria uma nova camada. Agora, a gente vai fazer todos os desenhos que são em curvas. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer isso rápido. Por quê? Porque eu vou pegar o meu pincel. Na cor que ele está, eu vou puxar totalmente para baixo, até que ele fique preto. E depois eu vou puxar até a esquerda, para que ele fique menor. E agora, eu só vou dar o zoom no que precisa ser visto de perto. Sempre tomando cuidado para o ângulo ficar zero, que é o ângulo certo, que assim não fica reto, não fica torto, aliás. Aí, você vem aqui e começa a fazer os seus contornos. Fazer o contorno do filtro de barro. Aqui é o momento que a gente pode pegar e usar a ferramenta de simetria. Deixar aqui, está vendo? Do jeito que está. Puxar a simetria para o meio do filtro de barro. Dar um zoom. Está vendo? Então, a simetria está bem no meio do meu desenho. Eu vou diminuir um pouco mais. E o que eu fizer aqui vai aparecer do outro lado. Está vendo? Então, eu já posso deixar em um formato que eu gosto. E finalizado, está vendo? Porque aí, ele fez os dois lados exatamente iguais. Eu fecho. E agora, eu venho aqui, eu deixo um pouco mais grosso. E vou fazer a torneira. Então, aqui é a partezinha que sai a água. E aqui é a parte de trás dela. Que é como se fosse uma tampa, né? O que mais que eu vou fazer aqui? Os tracinhos de divisão. Isso. Aqui eu falei que tinha um detalhe na parte de cima. Também vou fazer essa marcaçãozinha. E aqui, finalizar a minha tampa. Porque tem uma tampa aqui. Está ficando bem com o traço de mão livre. E é exatamente isso que a gente quer. Lembrem sempre que a nossa principal inspiração, que é o de cavalcante, fazia os contornos após o preenchimento da cor. A gente só faz o contorno antes para a gente ter o limite. Mas o de cavalcante fazia após. Então, ele pintava. Fazia o espaço que ele precisava. E aí, depois, ele ia lá e contornava. Eu vou tentar fazer o meu patinho. Que eu já falei para vocês. Fica ali no puxa-saco. Que é um negócio de colocar sacolas plásticas. E aí, esse é um canto da casa que eu realmente gosto. Vocês também vão escolher um que vocês gostam. Um que vocês passaram tempo. Durante as rodas de conversa, eu vim falando para vocês sobre o tema de resiliência. E esse é o momento da gente pensar. Estamos em casa há tanto tempo? Como estamos lidando com isso? Qual é o espaço da casa que você gostaria de representar nesse processo? Eu vou vir aqui e fazer minha torneira. Ok? Então, vamos lá. Tracinho da torneira. Trocar de caneta. Aqui, o traço da torneira. Puxa. Ela tem como se fosse uma travinha. Aqui do lado. E aí, também, aquela tampinha de metal que vai na parede. Então, aqui está tudo certo. Bem, agora vamos lá. A garrafa de detergente que eu falei para vocês. Que geralmente eu compro de cores diferentes, né? Todo mundo aqui já deve ter ido no mercado pelo menos uma vez. Porque a mãe pediu. E aí, na hora de comprar o detergente, comprou um detergente porque era colorido. Tudo bem, gente. Todo mundo faz isso. Então, aqui está meu detergente. E eu falei para vocês que eu gosto dele. Porque a luz que baixa na minha cozinha é muito legal. Então, é uma luz que dá para usar bastante para fazer estudo de observação. Por isso que eu falo para vocês, observem a casa de vocês. Na hora de estudar desenho. Isso vai ajudar bastante. E aí, aqui, vamos para a minha cafeteira. Lembrando sempre. Durante todo o processo do desenho, você pode mudar a cor quantas vezes você quiser. Mudar o pincel quantas vezes você quiser. Eu gosto de fazer o contorno com esse pincel. Que é o Tattoo Ink. Que ele deixa essa... Como se fosse essa impressão de ser um lápis de verdade. E não uma caneta. Aqui onde tem parte do café. Aí. Pronto. Então, só escrevi café aqui. Para poder ficar parecendo que é uma cafeteira, né? Que tem... Motivos de estar aqui. Na exontração de vocês, vocês não precisam escrever o nome, não, tá? Estou fazendo só... Como se fosse um charminho do desenho. Ok. Aí tem aqui onde fica o café, né? Propriamente dito. Ele tem uma tampinha assim. E um negocinho... Aqui assim. Está vendo? Tudo que eu estou bem de perto, eu estou com bastante zoom. Porque senão eu não conseguiria ver, né? Então, aqui está ok. Faltou fazer a caneca. Aí você vem aqui. Faz a sua caneca. Eu já vou deixar um detalhe um pouco mais escuro e arredondado para parecer mesmo com uma caneca. Está vendo? É. Muito bem. Aí agora só nos resta pintar esses objetos. Olha que rápido. Então, fiz meu contorno. Eu já posso até colocar a visualização do de baixo para vocês verem. Olha que rápido que foi. Porque a gente usou esses blocos, né? De pedaços, de formas prontas. Isso facilita bastante essa parte do processo. Aí agora é só a gente fazer o seguinte. A gente vai pegar esse contorno aqui. Está vendo? Ele está entre a parede e o branco. Ele tem que ficar para cima da camada branca. Bloqueia ele. E vem para a camada de baixo. Aí agora a gente começa a pintar. Vou fazer meu filtro de barro. Eu preciso de marrom. E preciso de um pincel grande. Qual a vantagem de usar um pincel bem grande? É que você consegue pintar mais espaço em menos tempo. Então, olha. Está vendo? Aí você só vai tomando cuidado para ele não borrar demais. Igual aconteceu aqui com o meu. E aí você também pode chegar mais perto. Está vendo? Você pode dar bastante zoom. Ó. Pequenos borrados como o de cima são ok. Borrados demais aí já não é legal. É porque, na verdade, não é como se fosse um grande borrado. Mas sim um desenho que está sendo contornado depois. Lembra que eu falei para vocês? De que a Valcante tinha um processo de pintura. em que ele fazia as cores primeiro para depois fazer o contorno. Então, um borrado ou outro é ok. Se você pensar que primeiro ele passava a tinta e depois a cor. Aí aqui a gente toma bastante cuidado. Vai ficar parecendo aqueles desenhos animados que passam no cartoon. que nem Irmão de Orel, por exemplo. Que vocês já falaram na roda de conversa. Que tem o desenho e os contornos passam o preenchimento. Isso também é uma técnica que é usada em produções que vocês assistem. Está vendo? Então, é legal ter um contexto histórico. Você pode falar. Olha, eu assisto Irmão de Orel. Irmão de Orel parece que é preenchido pelo de Cavalcante. Pronto. Aí você tem assunto. Assunto. Bem, então eu vou pintar tudo aqui. E é o que eu vou fazer. Quando eu finalizar toda a minha pintura. Eu vou salvar. Igual eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Eu vou salvar isso. E vou enviar via WhatsApp com o nome. Por quê? Porque aí já vai ter completado a segunda atividade da amostra. Como assim segunda? Como eu tive segunda atividade? Semana passada nós fizemos justamente o vaso de flor que estava no começo desse vídeo. Então, assim. Começou esse vídeo? Viu o seu vaso de flor? Me envia. Fez esse aqui, que é o espaço especial da sua casa? Terminou? Também me envia. Por quê? Porque aí, como eu já venho falando nas rodas de conversa, você já vai ter feito duas das atividades que são para amostra. E você não vai precisar ficar acumulando tarefa. Entendeu? Então, é por isso que eu estou pedindo agora. Aqui a base do meu filtro também tem esse detalhe. Então, eu vou vir aqui e fazer isso. E está feito o meu filtro. Vamos lá para o puxa-saco. O puxa-saco tem uma cor laranja. Aqui ele é laranja. Já vou pintar aqui. A parte que o pato aparece é branca. Então, quando vocês forem pintar o de vocês também, antes de enviar e tudo mais, tentem fazer o mais parecido possível com a casa de vocês, com as cores. É legal, porque aí você também vai ter um registro seu, um desenho seu da sua casa. Há quanto tempo que a gente não desenha a nossa própria casa. E é o espaço que nós estamos há mais tempo agora. Então, façamos essa homenagem. Então, está aqui. Essa parte é bem laranja mesmo. Está vendo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir. Mas está tudo certo. E vou escurecer. E vou fazer os tracinhos que ele tem. Porque ele tem como se fosse um quadriculado, assim, ó. Que é da costura. Então, está aqui o meu puxa-saco que eu tenho na minha casa. Aí, o que eu vou fazer agora é usar a minha última cor. Aumentar o meu pincel de novo. Vou fazer uma faixa aqui, assim, ó. Para poder fazer a marcação da costura. Bonitinho e tudo mais. Transformar esse em branco. Aumentar. Lembrem-se sempre. Um pincel maior, mais área que você consegue pegar. Aqui, ó. Já uso para acertar o laranja. Depois, eu posso pegar uma borracha e passar ali. Vou clicar na roda círculo cromático. Escolher um verde escuro. Diminuir o tamanho do pincel. E fazer o meu pato. Ok. Então, está feito aqui. Agora, o que a gente tem que fazer? Já vou aproveitar esse pincel. Minha cafeteira é preta. Com um botão vermelho quando está aceso. Então, um pincel maior. Mais espaço. Depois, eu pego uma cor marrom. Para poder fazer o café de dentro da cafeteira. Então, eu estou tentando ser fiel ao máximo de detalhes. Para que vocês também sejam. Então, na atividade de vocês, também façam com as cores certinhas. Então, ali, o puxa-saco já acabou. Hora de fazer a cafeteira. Aqui, não tem nada escrito, na verdade. Então, eu posso tirar. E a tampa também é preta. Depois, eu venho com a borracha e faço os detalhes. Então, isso daqui, na verdade, não tem. Isso daqui é preto também. Mais para o canto. E aí, essa tampa e essa alça também são pretas. Então, diminui, diminui, diminui. Pinta de preto. Pronto. Preenche a tampa. E aí, agora, preenche a alça. Vou deixar maior, que aí ele já faz o espaço todo. Tá. Basicamente, aqui está pronto. Depois, é só passar a borracha. Vou aproveitar, pegar o conta-gotas, escolher um tom de cinza da parede. Para preencher e ser o prata da torneira. Vou até diminuir aqui a cor. Tá com bem cara de estudo mesmo, de desenho, de observação. Tá vendo? Então, procurem testar o máximo de possibilidades possíveis que vocês tiverem. Ok? Lembrando que depois, vocês vão adicionar os seus detalhes de luz, de sombra, tudo direitinho. Então, o que eu vou fazer aqui é só pintar a base. E depois o de vocês, vocês fazem completinho e me enviam via WhatsApp com o seu nome. Ok? Ok? E aí